O que é o mestre que confeccionou as sopas do Divino Espírito Santo na promessa ao Divino de Gorete e Jorge Nunes? Começou por ajudar nestes jantares, onde foi ganhando aos poucos o gosto com o passar do tempo e com maior disponibilidade pessoal começou a envolver-se nestas vivências especiais do Ilhão Jorge Jensen. Mas já há uns anos que eu estou-me a fazer sopas. Ajudava-me, mas a minha vida era lavrador e nessa altura não fazia sopa. Depois comecei a fazer, meus filhos cresceram e começaram a atender ao mundo já na parte da lavoura e eu comecei a fazer sopas. A senhora Amélia Ferreira é um dos exemplos que segue na confeção das sopas do Divino Espírito Santo em Rosais que contam também com muito empenho e vontade própria de José Siqueira. Eu tinha uma senhora que fazia sopas que era a senhora Amélia Ferreira e ela às vezes, quando ia ao senhor juntar, ela era amiga de me chamar e para provar o qual que se fazia da sopa. E depois comecei e tem sido eu é que tenho feito, sei mais, assim, que ninguém ensinava-me, está a ver? Por causa disso. As sopas da freguesia de Rosais contam com algumas especificidades tradicionais georgenses. O mestre Siqueira referiu que ao longo do tempo houve algumas mudanças nesta Semana do Divino Espírito Santo. Agora é mais fácil porque o pão é cozido, é incomodado. Naquele ano já era cozido, era uma semana que levava a cozer o pão. Quando era rapaz e dava, por exemplo, a pessoa que vinha ao jantar, levava uma roscoilha e fazia visitas. Agora não há visitas, é só o pão comandado. Depois a gente não sobe, pica a carne, escolhe, põe para tudo e nunca levanta a santão de noite para cozer, para na hora que chega estar pronta. É com fé e devoção que o Divino ilumina todos aqueles que com o Espírito Santo se envolvem, desde jovens até a idade sémior. O Espírito Santo, uma cultura muito própria e tradicional georgense. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL